E a Rube Calçados assim de promoção, a gente mostra pra você calçado bebê de 15 por 10 reais, tem botas do 20 ao 27 de 35 por 15 reais, tem botas do 28 ao 34 de 40 por 15 reais, tênis e sapatênis do 28 ao 35 por apenas 15 reais, agora tem tênis do 20 ao 27 de 30 por 15 reais, papetes do 28 ao 35 de 30 reais por 15 reais, papetes do 20 ao 27 de 25 por 15 reais, tem sapatilhas, sapatênis e sandálias do 20 ao 27 de 30 por 10 reais, tênis de rodinha de 90 por 50 reais e tênis adulto de 69 por 25 reais, pra gente encerrar, do 20 ao 27, tênis de LED de 70 por 30 reais. Domingos Ura 152 em Birigui, a Rube Calçados cheia de promoção.